Para chamar a atenção de quem passava, o doutor Pezão recebia os participantes. Durante a ação, além da ferição de pressão e teste de glicemia, orientações também foram passadas. A primeira preocupação desse podólogo há 33 anos, que também é ex-presidente da Associação de Diabetes de São João da Boa Vista, ao promover a ação, é com os pés diabéticos. Cerca de 30, 33% das pessoas são diabéticas, porém, a metade não sabe que são. Então, daí a grande importância dos eventos de detecção, como nós trabalhamos com os pés, através do manuseio, do trabalho de desencravar unhas, raspar calos, lixar, enfim, do trabalho de podologia, a gente acaba descobrindo algumas características do pé diabético. É importante saber os sintomas. Os pés ficam inchados, ficam com a pele macerada, as unhas apresentam características bem disformes, enfim, tem todo um problema, problemas de articulação. A pisada de quem passou pela clínica também foi analisada. É um exame que vai prevenir, através do aparelho barbodômetro, o exame da pisada, onde nós vamos poder verificar a hiperpressão em determinados pontos, e aqueles pontos poderão ser pontos que virão a ter calos e até causar inflamações. Olha, achei ótima, porque eu já uso a palmilha. Então, a moça aqui pediu, se eu quisesse fazer a avaliação, então eu vou voltar com ele, porque eu tenho uma compensação, um lado mais curto do que o outro. Então, isso sobrecarrega, né? Foi o que ele explicou aqui. Então, eu vou marcar com ele para ver, porque eu já uso há mais de seis meses a minha palmilha. Então, agora, ele vai verificar para mim, vou fazer de novo com ele aqui, marcar a hora. Os pés são a estrutura do nosso corpo, e se não andam bem, todo corpo pode sofrer as consequências. Então, eu vou fazer de novo com ele aqui, então eu vou fazer de novo com ele aqui.